A Comissão de Constituição e Justiça do Senado prepara uma maratona de audiências públicas na semana que vem sobre a nova Previdência. Vamos então conversar sobre isso com Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. A próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para a próxima segunda-feira, quando o colegiado deve discutir primeiro a reforma tributária. Só depois a nova Previdência será o assunto dominante no Senado. Serão realizadas três audiências públicas seguidas, na terça, quarta e quinta-feira. E essas audiências serão presididas pelos senadores autores dos requerimentos, com a presença em cada uma dessas audiências, de uma mesa com oito autoridades. Em uma delas está prevista a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem, a senadora presidente da CCJ, Simone Tebbit, disse que os prazos de tramitação estão mantidos. O relator da proposta, o senador Tassio Gereissati, deve apresentar a primeira versão do relatório já na sexta-feira, dia 23, ou seja, logo após a realização dessas audiências. Simone Tebbit disse ainda que isso não impede novas mudanças no texto até a leitura final da versão final do relatório. Isso deve acontecer no dia 28 de agosto. Depois disso, a nova Previdência vai para o plenário do Senado, onde será discutida e votada em dois turnos. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.